Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu vim fazer uma maquiagem para eventos durante o dia Linda e fácil, vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem É uma maquiagem muito, muito fácil de fazer E é isso, bora pro vídeo! Tô de cabelo preso porque tá muito calor hoje aqui E aí eu acho melhor pra mim poder gravar pra vocês Tá bom, lindas? Vou começar aplicando esse Serum da Louis Ansi Serum, ele tem ácido hialurônico Ele é muito bom Já tinha limpado a minha pele, tá bom? Já tinha limpado ela, por isso que tá meio vermelhinha assim ao redor do olho, ó Eu tava tentando tirar o rímel do meu olho Aí por isso que tava, que tá assim, meio vermelho Mas esse Serum é muito bom Sempre indico coisas boas pra vocês, vocês sabem, né? Muito bom Ele hidrata bem a pele Ai, que delícia E o cheiro dele é bem gostosinho Hoje eu vou usar esse Prime Glow da Max Love Só um pouquinho mesmo Onde os meus fones são abertos Que é nessa zona aqui, ó Na zona T do rosto Eu aplico bem pouco mesmo Abri essas olheiras aqui Que eu tenho muito escuras Eu vou passar um iluminador Que eu já dei essa dica pra vocês Vocês sabem, né, lindas? Ó Aplico É iluminador em pó mesmo, tá? Pode ser aqueles em creme E eu aplico o corretivo por cima Vem com esse corretivo aqui Ele é uma amostra da Ruby Rose Ele é quase o tom da minha pele Aí eu vou aplicar ele Dou batidinha aos cinco dedos A base, gente Eu coloquei a minha base aqui, ó Eu usei essa da Diversa E essa aqui da Avon, tá? E o que que eu vou fazer? Peguei esse diluidor de maquiagem aqui Ele é da Mislari E vou colocar duas gotinhas Nessa base E vou misturar Pra ela ficar bem mais leve, sabe? O meu pincel Kabuki E vou espalhando Essa base em todo o meu rosto Olhem como ficou Base aplicada, gente E olha como fica bonita Essa base Cobertura muito bonita, né? Ainda sobrou um pouco aqui Na plaquinha, ó Depois eu vou usar Pra aplicar aqui na pálpebra Pra vir com a sombra Para o contorno Eu vou usar essa paleta aqui, ó Gigantesca Da Ruby Rose Vou usar esse tom aqui Com este Vem aplicando Primeiro o deposito, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Para o blush, eu vou usar essa paleta aqui de sombras, da Ludurana. O nome dela é Nuances, olha como ela é. E eu vou usar esse tom aqui, ó, do meio. Tá vendo que ele é bem rosadinho? Eu pego bem pouco, porque essa paleta, essa sombra é bem pigmentada. Ó, dou uma rosadinha. Vou aplicar bem pouquinho mesmo. O iluminador, eu vou aplicar bem pouquinho. Ó, vou deixar a foto aqui para vocês verem. Porque da gringa tá bem leve, bem leve mesmo. E aí eu vou aplicar com a mesma paleta que eu tenho. Ó, apliquei com o dedo mesmo e venho esfumando para ele ficar bem levinho. O que eu vou usar é da mesma paleta de contorno. Vou usar esse segundo tom aqui, que é bem próximo do tom da minha pele. Vou colocar aqui, vou concentrar bem aqui abaixo dos olhos. Eu pego bastante pó para essa pele durar bastante também. Então, se você quer que sua maquiagem dure, aplica muito pó. Muito pó mesmo. Vou tirar o pó, assim, ó. Pego um pouco do pó e vou tirando com ele mesmo. Para tirar esse aspecto de pó, eu vou aplicar essa bruma aqui, da Ludurana. Vou esperar secar. Com a base que sobrou, eu vou aplicar aqui, ó. Na minha pálpebra. Essa base. Vou usar como um corretivo, tá? Porque o que ela vai fazer? Ela vai pigmentar mais a sombra. Para o nosso esfumado, eu vou usar essa paletinha aqui da Belly Angel, tá? Vou pegar esse tonzinho aqui, ó. É um marrom mais quente. E vou misturar com esse aqui, que é um pouco mais escuro que esse. Dou batidinha. Para tirar o excesso do pincel. Venho depositando essa sombra. Depositei. Agora eu vou esfumar as bordinhas dessa sombra. Eu pego aqui, ó, na ponta do pincel, com a mão bem leve. E vou fazendo movimentos de vai e vem. Com essa sombra aqui, ó. Sombra não. Contorno, pó, vocês sabem. Contorno barra pó. Eu vou aplicar aqui, ó. E vou esfumar com esse dedo mais limpinho, ó. Se tá mais limpo, vou esfumar aqui no meio. E a agenda dela tem um ponto de luz bem clarinho. Bem sutil mesmo. Aí eu vou usar essa sombra aqui clarinha, ó. Dessa paleta. Da mesma paleta, tá? Vou pegar esse pincelzinho assim, ó. Ele é bem gordinho. Sopro e aplico só aqui, ó. Um cantinho do olho. Ó, não é muito, não. Pro delinear do gatinho, vou usar esse delineador aqui. Ele é da Playboy. Muito bom. Muito pigmentado. Vou usar ele. Vou fazer aqui com vocês rapidinho. Delineado. Delineado. Na maquiagem dela tem esse cantinho aqui que ela fez, ó. E eu vou fazer aqui com vocês. Já vou usar esse delineador aqui pra aplicar na linha d'água. Com a mesma paleta, eu vou usar as cores, as primeiras cores que a gente usou. Aplicar só aqui embaixo, gente. Enquanto os meus cílios vão secando ali, eu vou aplicar esse batom aqui, ó. Ao redor dos lábios, só contornar o lábio, tá? Ele é o quinta da boca rosa. Vou aplicar ele. E aí? O meu corretivo aqui, da My Life, eu vou aplicar ele só no centro da minha boca, assim, ó. Vou esfumar com o dedo mesmo. Maquiagem pronta, gente. Coloquei aqui o cílio já. E olhem como ficou essa maquiagem. Mano, eu amei muito, muito, muito mesmo. E vocês? É uma maquiagem muito fácil de fazer. E olhem isso. Olhem essa pele. Ai, eu amei demais. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante pra mim. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí